Olá, veja os destaques de hoje do AgroRecord que nós preparamos para você. Esse é o último programa de 2020. Você vai ver que mesmo num ano difícil de pandemia, nosso setor agropecuário não parou, produziu, exportou e gerou empregos. Vamos conversar com o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o desempenho, os desafios e os incentivos para o nosso produtor rural. E em pleno desenvolvimento da soja, agricultores de Rio Verde fazem trabalho de prevenção contra a ferrugem asiática para evitar prejuízos nas lavouras. Em Pirenópolis, um produtor de banana da terra comemora boa colheita e a boa fase do mercado. E a banana da terra é o ingrediente principal de uma farofa deliciosa que nós vamos ensinar a preparar para você. Um acompanhamento ideal para as carnes servidas nas confraternizações de fim de ano. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Olá, seja bem-vindo. O período de colheita da banana da terra na região de Pirenópolis já começou e vai até maio. O mercado da fruta está em alta. O produtor está conseguindo vender a R$ 45 a caixa de 18 quilos. Veja agora na reportagem do Leonardo Gonçalves e o Douglas Lopes. Nesta área de 12 hectares foram cultivados 60 mil pés de banana da variedade terra. Uma fruta maior e mais graúda. Depois de soltar o umbigo, demora cinco meses para o cacho ficar granado e estar no ponto de colheita. A banana da terra apresenta uma textura mais consistente que as outras. Ideal para o preparo de receitas doces e salgadas. A banana da terra é bastante consumida cozida ou frita. Os goianos adoram banana frita. E é claro, em todo restaurante que você for, pode ter certeza que vai ter banana da terra frita. Mas para produzir tem algumas peculiaridades. O Samuel trabalha com o cultivo da banana prata há cerca de cinco a sete anos. Por exemplo, Samuel, esses cachos já estão no ponto de colheita ou não? Essa aqui, como você pode ver que ela está uma banana mais fina, ela ainda não está no ponto. Ela vai demorar mais ou menos 30 dias. Agora, essa aqui, que ela já está mais grossa, em torno de uma semana já está no ponto de colheita. Que jeito que tem que estar no ponto, então, para colher a banana terra? Ela tem que estar uma banana mais grossa e as bananas na comprida. Samuel, me conta, como que foi esse ano para produzir a banana aqui na região de Pirinópolis? Choveu? Choveu o suficiente? Não, esse ano não tivemos muita chuva. Foi um ano ruim de chuva. Ainda está continuando, né? Aqui não choveu o suficiente. E a gente está tendo que entrar com irrigação todo dia, deixar à noite e ir para ver se dá uma ajuda. Então, por isso que algumas estão minguadas ainda? Isso, isso. Por causa da seca, que foi braba demais esse ano. Aí, entrando um pouco com a irrigação, elas podem ficar mais graúdas, ficar mais cheirinhas ainda? Vocês estão esperando? Não, as que já estão granadas, aí já não tem como mais. Mas essas ainda que não estão granadas, essas podem ainda ficar grossas, granadas bem melhor. E qual é o período de colheita, desde que solta o cacho até formar mesmo as bananas? Nós estamos esperando nessa plantação aqui uns cinco meses colhendo. Cinco meses colhendo. E os mercados? Para onde vai a banana daqui? Vai para Brasília, Goiânia. Já tem os lugares certos? Já tem os lugares, já tem os clientes certos. Gente, é curioso, por quê? Aqui na região de Anápolis, Pirinópolis, a gente encontra muita plantação de banana prata, alguns chamam de Pacovan, e não de banana terra. Por que vocês aproveitaram, então, para plantar a banana terra, ô Samuel? É por causa de ser uma banana mais fácil de se cuidar. Ela é mais forte? Mais forte, é resistente. Mais resistente. Isso. Então, a gente preferiu por optar por a banana da terra. O manejo com ela também, ela depende menos de mão de obra? Não, é o mesmo das outras mesmo. Mesmo das outras. O problema mais, então, seria o ataque de pragas e doenças. Essa aqui é mais resistente contra isso. Por isso que é melhor a da terra. E a gente tem até aquela curiosidade, por quê? Em Bananal, aqui na roça, a gente diz assim, que tem sempre a banana mãe, a banana filha, o pé, que é a filha, e a neta. Nesse caso aqui, é um exemplo claro. A mãe é esse pezão aqui maior, que está com o cacho ali ainda, enchendo o cacho, ainda não está no ponto. Essa aqui é a filha e ela está no ponto ideal, por quê? Ela está sadia? Essa está sadia. Você pode ver pela folha da guia dela, que ela está uma folha bem verdeada, bem bonita. Ou seja, quando fizer a retirada do cacho, a mãe vai ter que ser cortada? Vai ser cortada, isso. A filha se torna mãe? Isso. E agora esse broto aqui que está saindo, esse aqui vai ter que ser eliminado ou ele já é a neta? Não, esses aqui vão ser todos eliminados, esses pequenos. Aí quando cortar essa já estiver grande, aí vai soltar outro do lado dela aqui, ó. Ou seja, essas aqui ainda continuam sendo filhote da grande. Então essas aqui todas é cortadas, fica só essa, e depois que tira a neta. Samuel, eu vou pedir para eu fechar a imagem aqui, só para quem está em casa entender bem. Bom, a gente está vendo que o tronco dessa bananeira aqui, ele está bem grosso, ou seja, a banana mãe, a banana filha, e aqui é um broto que seria a neta, mas ainda não é a neta. E se esse broto não for retirado, nem esse outro aqui, e mais um que está aqui atrás, o que acontece? Ele pode tirar a energia, a força das outras duas? Isso, pode. Ela fica consumindo, né? Por exemplo, você joga um adubo folhado, ao invés de ser consumido nessa aqui que vai ser utilizada, aí ela fica jogando nessa também, então fica gastando energia no que não precisava. Ou seja, então tem que retirar aqui para acabar de granar o cacho? Isso, tem que retirar. Está vendo aí? A colheita aqui no Bananal já começou, mas estamos na entre safra de algumas variedades, e o preço na Seasa de Goiânia está variando. Nós temos cinco variedades de bananas na Seasa, nas comerciais. Nós temos a banana maçã, a banana marmelo, a nanica, a prata e a banana terra, sendo que a terra é conhecida como aquela banana de fritar, a banana marmelo também é considerada também a banana de fritar. Agora, aquelas de consumo in natura, nós temos a maçã, a prata e a nanica. Nesse período agora, nós temos um período bastante crítico para a banana maçã, ela está na entre safra, ela já atingiu o pico aí de R$ 85,00 uma caixa, sendo que o normal dela é em torno de R$ 30,00 uma caixa de banana maçã. Então, e ela deve perdurar esse preço aí até final do mês de março, nessa linha aí de entre R$ 80,00, R$ 75,00, R$ 80,00 até R$ 85,00 a caixa. Se bem cuidado, um bananal pode ter uma vida útil bem longa. Esse aqui já está com sete anos. A fruticultura proporciona uma boa rentabilidade para o produtor. Para se ter uma noção, são necessárias seis pessoas para cuidar de 60 mil pés de banana. Por isso, o produtor nem pensa em parar de cultivar a banana. Segundo nutricionistas, a banana da terra é uma fruta rica em fibras alimentares que ajudam no equilíbrio intestinal. Tem a ação antioxidante e potássio, um mineral importante para a recuperação muscular. A fruta também é rica em vitaminas do complexo B, excelentes para a produção de energia e vitamina C, que melhora a imunidade. Está vendo só? Os benefícios são muitos. E todo o cuidado na hora da colheita é importante para garantir a qualidade da fruta. Gente, o Samuel estava me contando aqui como que funciona a panha da banana, ou seja, a colheita. Como é que é? Vamos explicar para o nosso telespectador? Aqui a gente passa com o trator e com a carreta, a carreta forrada também, que não pode machucar a penca da banana, porque ela rocheia, aí o cliente chega lá no cliente final, ele vai refugar. Isso. Então passa com o trator, aí vai dois cortando a banana e um em cima da carreta, pegando a banana do quem cortou e colocando ela devagarzinho. Então tem que encaixotar devagar? Isso. Aí leva lá para cima para o galpão, aí lá põe em volta do tanque de água e vai despencando dentro do tanque de água e dois embalando, encaixotando e já jogando dentro do caminhão. E como está a sua expectativa aí, Samuel? Já que vocês vão começar a colher, você explicou tudo como é o passo a passo, desde a colheita até colocar as bananas na caixa, você vai começar a colher e a expectativa aí, quantos caminhões, quantas toneladas aí por semana, quando estiver bem aquecido mesmo? Uai, aqui eu estou com a imprevista de me tirar uns dois caminhões por semana. Isso dá o que em tonelada? Dá uns 20 toneladas por semana. Isso é uma produção boa aqui para a área de vocês? É, mas assim, não é 100% não, mas também não é aquela produção ruim não, é razoável. Samuel, vou chegar aqui, me conta uma coisa, você disse que a previsão é que a caixa de 18 quilos saia a 45 reais aqui da roça, ou seja, o comprador ou então o atravessador vem buscar aqui. Se vocês tivessem o caminhão e tivessem que entregar lá, isso agrega valor? Compensa ou não? Com certeza, igual para nós aqui, acabam compensando por causa que já precisa de mais um, né? Para o caminhão, para fazer a carga, então a gente prefere vender aqui. Ou seja, vocês teriam que contratar mais gente, então? Mais gente. Então é melhor vender aqui já direto na roça, que eles vêm em busca aqui? Vêm em busca aqui, a gente só corta e amontoa lá, e as embala. E ainda hoje o Leonardo Gonçalves vai mostrar para a gente uma receita deliciosa de farofa de banana da terra. Ótima para acompanhar carnes, então não vai perder, viu? E o nosso mito ou verdade de hoje é sobre carne vermelha. Carne vermelha? Nesse tempo de férias, almoço e jantar em família, muita gente exagera. E aí surge a dúvida, a carne vermelha, será que engorda? Ai, essa me interessa. Essa é a primeira pergunta de hoje. E quem está de dieta, será que pode consumir muita carne vermelha? Será que isso é mito ou é verdade? Quem está de dieta pode consumir carne vermelha? Proteína, né? Ó a dica aí. Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto já já. Você vai conhecer agora um tipo de papel feito com sementes de flores. Uma opção ecológica que pode substituir o papel comum. E como ele é feito com sementes, se alguém joga no chão, pode até nascer uma planta. O Carlos Magno é quem vai mostrar para a gente. Talvez seja o melhor papel que o papel já representou. Depois de servir para receber um texto de jornal, virar um simples bilhete ou embalar alguma coisa, o papel é plantado na terra e vai germinar, porque está cheio de sementes. Não à toa, é chamado de papel semente. Gissel comprou alguns para imprimir o certificado de garantia das joias que ela vende. Daqui 20 dias, vai colher margaridas. O papel semente foi uma oportunidade que deu para fazer, um menor custo também. E eu posso oferecer aos clientes uma forma criativa também deles levarem a minha marca de uma forma diferente. Com essa preocupação de sustentabilidade do meio ambiente e para descartar corretamente o papel. A experiência com o papel semente apareceu uns 10 anos atrás em Belo Horizonte. O sistema é aquele mesmo que a gente aprende na escola para produzir folhas artesanais. É feito com o resto de papéis que um dia foram úteis. A diferença é que são acrescentadas às sementes. Uma folha pode ter dezenas. Se produzido em grande escala, ele pode reduzir muitos custos de água, de energia elétrica e da própria matéria-prima bruta na produção do papel em escala industrial. Muito importante também é que ele é uma grande ferramenta de sensibilização e educação ambiental. Porque a partir do conhecimento e a partir do uso desse material, o processo de reciclagem pode ser incorporado e introduzido na população. O papel semente tem muitas vantagens. Não vai para o lixo, não suja a rua, não precisa ser recolhido pela limpeza urbana, nem vai entupir o aterro sanitário e levar anos até desaparecer sem utilidade nenhuma. Plantado, pode virar uma hortazinha como essa aqui, ou canteiro de flores. Acredito que essa não é uma simples moda, uma tendência de comportamento. Essa mudança, ela veio para ficar. É uma questão de sobrevivência. E quem não se adaptar, quem não mudar junto, não vai ficar. Tem várias possibilidades que a gente pode ajudar, nós como empresários, como seres humanos, a gente lembrar que a nossa casa não é a casa onde a gente mora, onde a gente dorme, onde a gente come, onde a gente vive com a nossa família. A nossa casa é a terra, é o planeta terra e a gente tem que contribuir com ele também. Ninguém ainda faz o papel semente em Goiás. É preciso encomendar do fabricante em Minas Gerais. Como é um bom negócio e goiano não é de fazer papel de bobo, logo, logo, deve ter por aqui também. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. De uma maneira dinâmica, o Departamento de Comunicação do Sistema FAEG Senar faz uma ponte para que o agronegócio chegue aos mais diferentes públicos do campo à cidade. Hoje nós recebemos aqui a Michele Mancinelli, gerente de comunicação que veio trazer novidades sobre esse assunto para a gente. Seja muito bem-vinda. Nós gostamos demais de falar sobre isso. Conta para a gente quais esses canais de comunicação disponíveis, Michele. Bom dia, Juliana. Obrigada. Então, nós temos diversos canais de comunicação no Sistema FAEG Senar e FAG. Um deles é o nosso portal, que ele é rico em notícias, muito conteúdo do agro, assim como as ações do sistema. Nós também temos o podcast, que é o campo cast do agro e toda terça-feira tem novidade. Então, fiquem ligados nas principais plataformas de streaming. Nós também temos a nossa central de relacionamento, o WhatsApp e outros canais que vêm em 2021. E nesses canais de comunicação, a revista Campo é a única voltada para o agro que existe aqui em Goiás, né? Sim, a revista Campo é a única especializada no agro em Goiás e ela vem com novidade em 2021. Ela vem ainda mais interativa, com conteúdo novo, não só para o produtor rural, mas para a família rural, para a sociedade, para o jovem. Então, vem novidade por aí na nossa revista Campo, que ela é mensal. Olha só, quando ela fala novidade, a gente já quer logo uma provinha, né? Para saber o que vai ter. O que mais está previsto para 2021? Você já pode contar para a gente? Sim. Nós também teremos mais acessibilidade. O que eu quero dizer com isso? Os nossos conteúdos, as nossas notícias autorais, elas serão em áudio também. Então, o nosso público vai ter a oportunidade, além de ler, ouvir as nossas notícias. Aonde ele estiver, está fazendo uma caminhada, está na academia, aonde estiver no carro, vai conseguir ouvir as nossas notícias autorais. Até porque as notícias do campo, tudo que acontece no campo, as notícias sobre inovação, sobre técnica, né? Sobre gerenciamento de propriedade, produtividade, hoje em dia a gente sabe que interessam tanto para o produtor rural, tanto para as pessoas da zona urbana também. Então, é importantíssimo ter isso, né? Essa geração de novos conteúdos, acompanhando essa tecnologia, né, Michelle? Sim, com certeza. Além da revista e dessa novidade no portal, que é a sonora, né? O áudio das notícias, nós também teremos a News do Agro, o Glossário do Agro. Ah, e é importante lembrar que nós acabamos de relançar o Prêmio Faeg Senar de Jornalismo. Então, é muito importante que todos fiquem ligados nos nossos canais de comunicação. E também quero reforçar, nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, que tem novidades diariamente. Olha só, gente, que interessantíssimo. Então, você que quer acompanhar tudo o que acontece no agro, ficar por dentro de cursos também, né? Trazer lá do Senar, que tem sempre muitas oportunidades, basta acessar esses canais. Deixa para a gente um Instagram, mais canais, para o pessoal poder acompanhar melhor. Arroba Sistema Faeg, as nossas redes sociais e o portal sistemafaeg.com.br. Vou te esperar aqui de novo esse ano ainda, viu? Para você trazer mais novidades para a gente sobre a comunicação, porque eu acho que é isso que o produtor precisa e nós também. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, uma entrevista especial com o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás. Nós vamos falar dos bons resultados, desafios e incentivos para o setor agropecuário em Goiás. E já já, uma deliciosa receita de farofa de banana da terra. Eu volto já. Estamos de volta com o AgroRecord. Agora a primeira resposta aqui, a resposta da nossa primeira pergunta, do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre carne vermelha. Eu perguntei para você o seguinte, quem está de dieta pode consumir carne vermelha? Será que isso é mito ou é verdade? Você já fugiu da carne vermelha com medo de engordar? Então é o seguinte, quem está de dieta pode consumir carne vermelha? É verdade, gente. Pode sim. A não ser que você tenha alguma restrição alimentar por conta de algum problema de saúde, a carne vermelha pode sim ser consumida para quem precisa perder peso. Lógico que a gente não está falando de picanha, não pode ser carne gordurosa, né? E desse consumo também a gente deve pensar que tem que ser moderado, já que tudo em excesso pode não fazer bem. Olha essa notícia. Três municípios goianos são destaque entre as maiores economias agropecuárias do Brasil. São eles Rio Verde em quarto lugar, Jataí em oitavo lugar e Cristalina em décimo terceiro lugar. Nos cenários estadual, esses municípios ocupam as três primeiras posições e correspondem a 17,2% da riqueza agropecuária gerada entre os municípios goianos. Esses dados são do IBGE, publicados neste mês e que tem referência como o ano de 2018. Esse mesmo estudo aponta a economia agropecuária goiana como a sexta maior entre os estados brasileiros. De toda a economia estadual, 11,4% são geradas dentro da porteira, enquanto a participação do setor agropecuário na estrutura econômica do país é de mais de 5%. Isso reforça a vocação do nosso estado para a produção no campo. Isso é muito bom, né gente? Em Goiás, o agro não parou mesmo num ano tão difícil como foi 2020, né? Pelo contrário, o agro produziu bastante e gerou muitos empregos, mas nós enfrentamos desafios, viu? Para participar do nosso último agro do ano, nós convidamos o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Muito bem-vindo. É o momento ideal para a gente fazer um balanço aí, né, do agro aqui em Goiás. Seja muito bem-vindo. Agora a gente fala o seguinte, né, nós temos muita coisa para falar do nosso agro aqui de Goiás. Vamos começar pelos desafios. Como é que foi o 2020 para você que enxerga as coisas um pouco mais de cima? Bom, sem dúvida, um ano muito desafiador para todos nós, um segmento produtivo que deu uma resposta muito interessante diante da circunstância da pandemia, onde a atividade agropecuária não paralisou em momento algum. Mas, ao mesmo tempo, ela enfrentou os desafios de estar susceptível a toda a contaminação durante a pandemia. E, efetivamente, os produtores rurais, motivo de muito orgulho para nós celebrarmos o final do ano e termos os ótimos resultados que o nosso Estado de Goiás alcançou por todo esse contexto da produção que continuou e alavancando ainda mais a economia do nosso Estado. Isso é motivo de nós nos orgulharmos e, felizmente, de celebrarmos os bons resultados alcançados neste ano de 2020. Secretário, como é que o senhor vê o agro de Goiás hoje dentro do cenário nacional? Bom, um agro muito representativo, uma economia que se movimenta nos 246 municípios. Para a gente ter uma ideia, nós tivemos uma safra 2019-2020 crescente. Realmente, superamos o Estado do Rio Grande do Sul passando a ter a terceira maior produtora de grãos do país, uma pecuária que se expande a cada momento, seja a pecuária de leite, a pecuária de corte, uma avicultura e uma suinocultura que demonstra toda a sua força e, principalmente, as oportunidades que são alcançadas no momento como este, em que a nossa produção dentro da porteira cresce, a nossa industrialização é fortalecida e demonstra ainda mais uma agregação de valor e os produtos sendo beneficiados no nosso Estado de Goiás. E, felizmente, a garantia da essencialidade a todos os goianos que não paralisaram na sua produção e não faltou alimentação a ninguém. Nós tivemos todos os lares goianos, brasileiros e ao redor de todo o mundo abastecidos e isso tudo se deve, felizmente, graças a esse importante setor na nossa economia. E nós temos ainda um que é a mais, né? Várias empresas acabaram fechando as portas nesta pandemia, né? E a gente viu que, se tiver mais mão de obra ainda, o campo absorve. Às vezes, falta mão de obra porque a gente teve uma geração de empregos bem expressiva, né? O agro, ele responde por um terço de toda a geração de empregos dentro do nosso Estado. Se nós contabilizarmos os dados que foram apresentados pelo Caged, o IBGE, demonstrou isso efetivamente. Se nós somarmos ainda todo o emprego que são gerados na agregação do valor nas indústrias, na distribuição, isso supera os 50% de todos os empregos gerados no nosso Estado de Goiás. E, felizmente, dando a oportunidade a esse setor de se alavancar, crescer, se desenvolver, trazer benefícios e numa diversificação considerável na nossa produção, onde temos destaque na produção de grãos, na nossa pecuária, na nossa fruticultura. Somos hoje um importante fornecedor de alimentos em todo o mundo. 80% de tudo que o Estado de Goiás produz é proveniente do agronegócio. Para contabilizarmos, exportamos neste ano 7,5 bilhões de dólares, sendo que 6 bilhões foram provenientes do agronegócio. Isso tudo gerou receitas, gerou dividendos e, consequentemente, o desenvolvimento do nosso Estado e dos nossos municípios goianos. A gente exportou muito, cresceu muito, muita gente que precisava, às vezes, dar uma equilibrada, uma equalizada e conseguiu melhorar um pouco a propriedade. Agora, é o seguinte, esses produtores, eles estão recebendo algum incentivo? Quais os incentivos que têm? Um trabalho intenso que tem sido feito pelo governo do Estado, as principais políticas públicas sendo implementadas de apoio ao fortalecimento desse setor, a disponibilização de crédito garantido, principalmente na parceria em relação com o governo federal, um plano safra que foi muito bem trabalhado e que, felizmente, nós temos a expectativa de que nós continuemos crescendo na nossa safra 2020 e 2021. Todo o apoio à agricultura familiar, que é determinante no nosso Estado, dentro da participação expressiva que ela tem, o apoio nas nossas jurisdicionadas, a Secretaria da Agricultura, a EMATER, que promove ali o trabalho de extensão de pesquisa agropecuária, a agrodefesa que desenvolve a garantia da sanidade animal e vegetal, dando garantia de um alimento seguro, e o nosso SEASA, que também promove todo o abastecimento, principalmente dos produtos hortifrutigrangeiros, em todo o nosso Estado de Goiás. Secretário, para a gente fechar, como é que o senhor vê 2021 aí, para o setor agro aqui do Estado, principalmente? Certamente não é diferente de todos os desafios que nós esperamos tê-los pela frente, uma expectativa positiva, ao mesmo tempo desafiadora, de garantirmos e continuarmos abastecendo milhares de goianos, mas, ao mesmo tempo, superar os principais obstáculos, os incrementos de custo de produção dentro das propriedades rurais, o fator clima, que é determinante no risco que os produtores correm, mas, ao mesmo tempo, um otimismo pela indústria que se desenvolve, pelo comércio que é fortalecido nos municípios, e pela atividade agropecuária, que cada vez mais dá um show dentro das suas propriedades. E o produtor rural goiano, ele está de parabéns, neste ano de 2020, de muita superação e, acima de tudo, desafios enfrentados e superados. Está certo. Secretário, muito obrigada pelas informações. Feliz Ano Novo para você, para a sua família. Obrigado. Feliz Ano Novo a todos nós e boas festas. Que seja um ano de muito trabalho, né, gente? Olha só, a ferrugem asiática é um dos problemas que mais prejudica o desenvolvimento das lavouras de soja. O agricultor deve ficar atento para evitar prejuízos. Em Rio Verde, o laboratório do Sindicato Rural oferece serviço gratuito para ajudar os produtores e monitorar e também prevenir esse problema, viu? Manuel de Oliveira e o Rodrigo Mendonça vão mostrar para a gente. A doença é uma das mais preocupantes para os produtores que plantam soja na atualidade. A ferrugem foi descoberta em 1903 no Japão. Em 2000, chegou ao Brasil e, dois anos depois, veio para o nosso estado. Quando começa a safra, o laboratório aqui do Sindicato Rural de Rio Verde é reaberto e os produtores rurais trazem as suas amostras e cada folha dessa é analisada para ver se contém ou não a ferrugem. As meninas aqui, elas são estudantes de agronomia e elas fazem todo esse trabalho. Eu começo com a Lázara, ela que recebe as amostras e vai nos contar como funciona esse processo. O produtor chega, deixa as amostras. Como que acontece isso? Sim, a casa do produtor aqui do Sindicato está de portas abertas. É de suma importância que esse produtor faça o seu monitoramento na sua lavoura, traga suas folhas antes de já ter esse inócuo dessa doença, porque toda safra ela ocorre. Então, nós estamos aqui, assim, a gente recomenda que esse produtor retire suas folhas do terço médio e terço inferior, que é onde tem mais incidência de ocorrer esse fundo, e traguem saquinhos para a gente que nós vamos avaliar. Nós conseguimos dar o resultado para esse produtor dentro de 24 a 48 horas, depende muito da demanda de amostra que nós recebemos durante a semana. Essa doença, ela já é comum no Brasil? Sim, ela é comum, ela chegou no Brasil em 2000, 2001. É uma doença que ela causa a desfolha precoce e prejudicando a formação de grão, onde afeta a produtividade do produtor rural. Por que que essa doença chega na plantação de soja? Então, o fungo, ele se propaga através do vento. Pode ser que o vizinho tenha e eu não tenha, mas aí ela chega através do vento, que é onde ocorre a precocação. Na safra, o laboratório do Sindicato Rural de Rio Verde analisou mais de 2 mil folhas, e 25 delas deram positivo para o fungo. Há mais de 10 anos, esse estudo acontece no sindicato. Fazemos as análises para que possamos ter sempre um diagnóstico da ferrugem cedo, para que possamos ajudar. Essa parceria é com a Universidade de Rio Verde, faz 12 anos. Então, sempre pedimos aos produtores que levem as suas flores. E agora, mais importante ainda, que a soja, a maioria, estão florando. E nesse estágio, a soja é muito delicada, a questão do ferrugem. O professor Hércules Campos, da Universidade de Rio Verde, nos lembra a importância do estudo, da prevenção e, principalmente, do monitoramento. Esse monitoramento é muito importante para saber as condições dessa doença na nossa região, se tem a presença de inóculo, se está iniciando a infecção, justamente para fazer com que o programa de aplicações, o manejo seja de forma mais adequada. Essa propriedade rural fica a 30 quilômetros de Rio Verde. Aqui já foram plantados mais de 550 hectares de soja. A primeira aplicação de fujicida está acontecendo neste momento. E o que chama a atenção é que o próprio produtor rural está fazendo a aplicação. Já tem uns 10 anos que eu já faço esse trabalho, né? Eu acho que é um dos momentos mais criteriosos que a gente tem que ter, né? Para estar combatendo doenças, insetos, pragas, né? Então, eu mesmo prefiro fazer esse serviço, até porque, como se diz, a gente tem mais confiança no que a gente faz, né? O Vilmar lembra os demais produtores de soja sobre os cuidados que todos devem ter, já que a ferrugem chega pelo ar e pode passar de uma propriedade para outra. Procuro fazer as aplicações nos melhores momentos do dia, né? Como já disse, os melhores produtos do mercado, a gente sempre está atento sobre isso, né? Aplicar protetores, né? Para ajudar nos outros produtos específicos, né? E esses, para mim, são os maiores cuidados. O produtor ainda explica de quanto em quanto tempo ele faz as aplicações de fugicida. Eu trabalho aqui em torno de 15 dias, 17 dias, de uma aplicação para outra. E o que você tem mais medo? Da falta de chuva ou da ferrugem? Com certeza é da falta de chuva, né? Porque, por conta da ferrugem, já existem produtos bons, né? E a gente sabe, se a gente está fazendo o trabalho correto aqui dentro da lavoura, a gente vai ter que colher bons resultados. Agora a chuva, a gente já tem que contar com a ajuda divina, né? Eu sempre falo para você que café não é tudo igual. Então, hoje, ó, a gente vai direto para o nosso café do sítio. Hoje eu vim até combinando aqui com essa embalagem maravilhosa, porque eu tenho certeza que tem na sua casa. Olha aqui, ó, o nosso café do sítio. Que beleza, gente. Olha, eu vim combinando com o meu café preferido hoje. O melhor café da região. Esse aqui, gente, é aquele café que lembra o café coado na hora, na beira do fogão, além, o café da avó da gente. Você lembra disso? E que você encontra lá no Atacadão o melhor negócio. E você faz assim, preferindo um café de qualidade, com 53 anos de tradição, que ainda traz aquela música que deixa o nosso dia muito mais alegre. É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir. Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz. Café do sítio, aqui sim é café raiz. Pronto, agora a gente já pode seguir trabalhando aqui. Já deu energia, né? Agora a gente fala de uma carne pouco consumida, a carne de pato. É muito apreciada na região norte do Brasil, onde o pato no Tucupi faz um grande sucesso. Já em outras regiões do país, não há muito costume de comer pato. Mas a criação dessas aves se tornou um bom negócio pra exportação, viu? A única empresa produtora de carne de pato na América Latina fica aqui no Brasil. A empresa exporta para mais de 20 países. Veja a reportagem. No Brasil, o consumo da carne de pato ainda é pequeno se comparado a outros países. Por aqui, a média por ano é de 20 gramas por brasileiro. Nos Estados Unidos, o número sobe para 200 gramas. Na França, 1 quilo por habitante anualmente. E na Ásia, o maior consumidor do mundo, são 2 quilos por pessoa ao ano. O consumo de pato no mundo, ele cresce de 4 a 5%. Em anos bons, onde é que a economia pujante no Brasil, a gente chegou a crescer até 20% ao ano. E agora, com a pandemia, infelizmente, a gente amargou. Está amargando o ano ainda de baixa, mais ou menos uns 20%. Sendo que abril, maio e junho foram os piores meses. Nós estamos na única produtora de carne de pato da América Latina. Por aqui, 70% da produção é destinada para outros países. E se tratando de exportação, o animal é o mesmo. O que muda são os cortes de acordo com cada local. No Oriente Médio, por exemplo, o animal é vendido sem os miúdos e sem a cabeça. Somente com a carcaça. Assim como na carne bovina, no processo de separação da carne do pato, todas as partes são utilizadas. Inclusive a gordura abdominal, que é retirada para preparos especiais em restaurantes franceses. Mas antes de chegar até a mesa, há um longo processo. Começando pela importação das matrizes. Ou seja, os ovos férteis. Esses ovos são direcionados, transportados aqui para a unidade de Indaial, onde a gente tem o incubatório. Depois de 28 dias, nascem os patinhos. Depois que os patos nascem, eles são levados junto de uma ração especial para quatro fazendas de produtores integrados. Os animais são cuidados e alimentados por 40 dias, até chegarem ao peso de 3 quilos. E então, retornam para o frigorífico para o abate. São aproximadamente 10 mil aves abatidas por dia. E elas passam por um processo especial para que sejam respeitadas as tradições religiosas de alguns países consumidores. O abate, então, ou ele recebe um atordoamento, ou ele é abatido sem choque, de acordo com os preceitos islâmicos. Porque a gente também exporta muito para o Oriente Médio. Nesse quesito, a gente, então, é auditado pela certificadora halal. Então, a gente tem um abate halal que é voltado para a Meca. Tem todo um procedimento operacional dentro da fábrica para garantir que, então, o produto está sendo produzido de acordo com os preceitos religiosos islâmicos. A empresa catarinense participa de todo o processo, desde o nascimento das aves até a embalagem e exportação. E antes de chegar até a sua mesa, é importante saber que se trata de uma das carnes mais saudáveis. Fonte de proteínas, vitamina B e ferro. A carne de pato é uma ótima opção para quem procura diminuir o colesterol. E além de ser altamente digestiva, ela possui um sabor único. Ainda falando de carne, a nossa segunda pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje é sobre a carne vermelha. Muita gente não gosta de carne mal passada porque diz que solta sangue. Diz que é por conta disso. Será mesmo que a carne mal passada solta sangue? Será que sai ali um sanguinho quando a carne está lá mal passadinha? O que você acha? Será que isso é mito ou será que é verdade? Carne mal passada solta sangue? Vamos saber já já, viu? Olha, fiscais da Agrodefesa vão fiscalizar as propriedades que deixaram de apresentar a declaração de vacina contra a febre aftosa. O pecuarista que não vacinou e nem declarou vai ser autuado e terá que pagar multa de R$ 7,00 por cabeça não vacinada. Se tiver vacinado, mas não apresentado a declaração, vai ser penalizado com multa de R$ 300,00 por propriedade. Na campanha que foi realizada entre os dias 1º a 30 de novembro, foram vacinados mais de 10 milhões e 357 mil bovinos e bubalinos. O índice atingido foi de 99,13%. E olha, depois do intervalo bem rapidinho, você vai aprender a preparar a receita de uma deliciosa farofa de banana da terra. É já já, não sai daí. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord. Mais uma resposta para você do nosso Mito ou Verdade de hoje, falando sobre carne vermelha. Será que a carne mal passada solta sangue? Será que é mito ou é verdade? Você já ficou meio desconfiado? Não, não quero não que é sangue. Carne mal passada solta sangue, gente? É mito ou é verdade? É mito. Olha só, depois do abate, o boi é pendurado de cabeça para baixo para que todo o seu sangue escorra, certo? Então não existe sangue na carne. O caldo que escorre de um bife mal passado é vermelho porque é rico em uma proteína chamada mioglobina. Se fosse sangue, seria hemoglobina. Olha só esse Mito ou Verdade, vivendo e aprendendo, né? Você gosta do Mito ou Verdade? Você pode enviar sua sugestão para o quadro Mitos e Verdades do nosso Agro para o nosso WhatsApp, 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Record TV Goiás e nos acompanhar pelo Instagram. Segue lá, arroba Record TV Goiás. Você viu hoje no início do nosso programa que a produção de banana da terra está a todo vapor. Aproveitando essa boa fase da fruta, o Leonardo Gonçalves encontrou uma receita deliciosa de farofa de banana da terra. Essa farofa é um ótimo acompanhamento para qualquer carne, qualquer tipo de carne, né? Nessas confraternizações aí de família, de fim de ano. Então é maravilhoso. Anota aí, vamos conferir, ó. A farofa de banana é um prato que dá para incrementar as receitas mais simples do dia a dia e é um ótimo acompanhamento de carnes nas festas de comemoração. Para a receita, vamos precisar de 20 gramas de banha de porco, 150 gramas de bacon picado em cubos, 100 gramas de calabresa em cubos, 2 dentes de alho amassados e picadinhos, 50 gramas de cebola picadinha, 4 bananas da terra, 30 gramas de manteiga de leite, sal, pimenta do reino e pimenta calabresa a gosto e 250 gramas de farinha branca de mandioca. Então, gente, é uma receita simples e o chefe Daniel vai explicar para a gente que essa receita combina com quase tudo, né? Com quase tudo. Assim, como é uma receita, assim, que é baseada em banana, bacon, calabresa, ela vai dar um... Ela se usa tanto com café da manhã, para a roça, né? Mas também combina com churrasco, carnes, arroz, feijão, uma salada, um bife. Então, ela vai com quase tudo. Vou começar com a manteiga de... De porco. Para ela dar um suporte para derreter a gordura do bacon. Estou colocando agora o bacon para ela fritar e a gente obter mais gordura para dar sequência na receita. Ela vai dar um sabor maravilhoso, né? Que eu dei fumado, no caso. Enquanto o bacon vai fritando aqui, quero até tirar essa dúvida com você. Muita gente já coloca um bacon direto na panela e não coloca gordura ou óleo. É bom sempre colocar um pouquinho de gordura? Porque eles falam que o bacon tem muita gordura, então já solta. Só que tem um detalhe. Se eu vejo que o meu bacon é muito... tem muita pouca gordura, eu preciso dar um suporte. se não gruda. E aí ela não fica um... como vamos dizer... um aspecto bonito, entendeu? Ela não dá um aspecto legal para o bacon. Ela vai começar a grudar e ela vai começar a macerar. Fica soltando, né? Fica pretinho. Fica moendo. Como a gente está vendo, o bacon está fritando e não está grudando. Não, não está grudando. Ou seja, vai fritar uniforme. Uniforme. Agora vou entrar com a calabresa para ela dar também uma fritada e soltar o sabor dela na gordura que já está na... na panela, né? Dependendo da panela, a gente tem que sempre observar. A quentura da panela é importante em determinados pratos e cozimentos, né? Ela vai começar a te apresentar essa daqui que ela está muito quente. Então você tem que reduzir um pouco o fogo para ela não queimar os seus ingredientes. Já está quase no ponto e a gente vai entrar com o alho e a cebola agora. Agora a gente vai adicionar o alho. Agora a cebola. Antes de colocar a banana, eu vou colocar um pouco de pimenta calabresa e a pimenta do reino para só ela soltar um pouco os aromas delas. Senão ela não solta. Ela vai soltar na gordura para dar um sabor mais nítido dela para o prato. A quantidade é a gosto, né? É a gosto. Isso aí depende... Tem pessoas que não podem ter alergia, então pode retirar esses temperos. Aí às vezes só sal, às vezes tem pessoas que gostam mais de uma comida mais apimentada e uma farofa apimentada vai bem também. a gosto de cada pessoa. Agora eu vou entrar com a banana. Como que você cortou essa banana, Daniel? Em quatro. Eu pego uma banana, corto ela no meio. Faz um X? Um X e vou... Aí ela fica quase no mesmo tamanho do bacon e da calabresa. Depois você vai cortando ela. Exato. Gente, vou contar uma coisa aqui que eu desde o início da gravação estava pensando aqui. Eu vi essa quantidade de gordura, eu ia perguntar para o Daniel se ia escorrer, mas agora eu estou vendo que não vai precisar não. Foi ideal. Foi a quantidade certinho, hein? É que querendo ou não, a banana vai absorver isso na fritura. Ela é... Às vezes a gente tem aquele... Ah, mas é muito. O muito não quer dizer o suficiente. Às vezes com a banana ela vai começar a fritar, vai dar uma dourada, ela vai ficar mais doce. Aí ela vai pegar e absorver essa gordura. Vou colocar agora a... Manteiga. Manteiga de leite. Eu vou desligar agora e vou adicionar a farinha de mandioca aos poucos para ver como que ela fica. Então já vai adicionando aos poucos e mexendo sem parar. Exato. Mas com muito cuidado para não macerar a banana porque ela já está num ponto que ela já... Como ela está cozida, ela fica... É... Mais... É... Fácil de... É... Quebrar ela. Ela tem que aparecer que senão não vai ser farofa de banana. Agora o prato está pronto. O prato está pronto. Vamos montar e experimentar? Vamos montar agora. O prato fica muito bonito e olha o detalhe. Os ingredientes com pedaços generosos. A farofa também não pode ser... Só de farinha, né? Exato. Só farinha. Ela tem que aparecer os ingredientes, ela precisa aparecer todo o componente do prato. Não tem... Por que não fazer assim? Vou experimentar, né? Como você disse, o bacon, a calabresa, a pimenta e a banana. Harmonizou. Ficou muito bom mesmo porque a banana já é mais docinha, né? Exato. Ficou muito gostoso. E quando você corrigiu o sal, agora dá pra perceber aqui que com a farofa, ela não ficou sem graça. A gente sente todos os sabores aqui, né? Sim, porque se você não fazer esse acerto, às vezes você vai ter que colocar... Às vezes você cama um pouquinho mais pesado, você vai ter que colocar um pouquinho mais de farinha pra corrigir o sal também. E detalhe, gente. Naquela hora eu perguntei pro Daniel sobre a gordura, a quantidade de manteiga. A farofa, ela não ficou amanteigada, ela ficou mais sequinha e dá pra gente perceber aqui, ó, que absorveu bem toda a gordura e ela não tá, vamos dizer, gordurenta. É. Olha só, a farofa tá sequinha. Gente, tá uma delícia. Eu vou continuar experimentando, vou continuar comendo aqui porque eu vou te contar, viu? Essa farofa de banana da terra vale a pena fazer e fica uma delícia e não é tão caro não, né? Não. É, assim, uma receita bem barata, vamos pôr assim. Fica em torno aí de o prato, eu vou assim, ó. A receita em total vai ficar em torno de 12 reais, mais ou menos. Esse povo vai fazer matéria pro agro, tem que comer, passa bem. Gente, isso é o salivê, que delícia que tava esse negócio, olha lá. Que coisa boa, gente, olha só, o Agro Record fica por aqui. Eu te desejo uma ótima passagem de ano pra você, pra sua família, que em 2021 a gente esteja junto, se Deus quiser, um grande abraço pra você, ó, tudo de bom, muitas bênçãos e muita saúde pra você, viu? Tchau, tudo de bom. Tchau,